Olá pessoal, tudo bem? No tabuleiro então a abertura catalã, que foi a abertura escolhida pelo Magnus Carlsen vs Yannick Pominciati, segunda partida do Mundial de 2021, jogada em 27 de novembro, lá em Dubai. Essa partida muito rica, tática e estrategicamente muito complexa, nós vamos abordar aí alguns pontos dela. Então Carlsen começou com D4, cavalo F6, C4. Aqui pessoal, cabe dizer que o nosso tão adorado sistema London não goza de muito prestígio na elite do xadrez mundial. Infelizmente, assim, para partidas, talvez só o Carlsen jogue o sistema London, mas quando você vai ver não é, assim, algo para título mundial, né? Então tem aberturas que são mais preferidas para disputa de título mundial. Rui Lopes, né? E tal, Gambito da Dama recusado, Grunfeld, defesa indiana do rei, indiana da dama, essas coisas aí. O London, infelizmente, não tem tanto prestígio, por isso ele joga C4. E aí o Nepo é um cara que 95% da vida jogou a Grunfeld, né? Com G6 e C4. A abertura também que o Kasparov jogou muito, Fischer jogou muito, Slider hoje em dia joga muito, mas aqui no mundial ele vai de E6. Um tentando pegar o outro fora da sua preparação. Cavalo F3, só que o Carlsen já jogou muitas vezes essa abertura aqui que a gente vai ver no tabuleiro. D5, aí se o Carlsen agora joga cavalo C3, vai para um Gambito da Dama recusado ortodoxo, normal, com E6, né? Podendo até transpor para uma semislava, para uma tarrache, né? Então, mas ele joga G3. E aí, pessoal, fianquetar o bispo na ala do rei, em um contexto de Gambito da Dama recusado, é a abertura catalã, certo? É isso aí. A abertura catalã, estrutura catalã das brancas, né? D4, C4 e bispo do rei fianquetado. Quando as pretas fazem uma estrutura índia, tipo indiano da dama, indiano do rei, ou mesmo Grunfield, não é catalã, certo? Aí, por exemplo, se fosse indiana do rei, só para colocar rapidinho aqui, seria a variante do fianqueto na indiana do rei. Pronto, algo mais ou menos assim. Voltando aqui para a partida do Mundial, então bispo E7, bispo G2, Roque, Roque. E aqui nós temos outro ponto de decisão. Catala aberta ou fechada? O Nepomniar, isso é a escolha das negras. A fechada seria continuar o desenvolvimento com qualquer lance, no flanco da ama, enfim. Ou capturar o peão de C4, que é a linha mais desafiadora para as brancas, e é a mais habitualmente jogada. D por C4, dama C2, e aqui eles já começam a entrar, nós estamos no sétimo lance, aqui eles já começam a entrar em território pouco explorado. A linha mais comum aqui é A6, dama C4 e B5, né? Para desenvolver o flanco dama e continuar a partida normalmente. Essa linha é comum. O que que o Nepo faz? B5, certo? E agora o Carlsen vai para uma linha também não muito comum, certo? O B5 imediato, dizem alguns analistas que é lance de moda, né? jogar o B5 imediato, defender o peão imediatamente. Mas outros dizem que é um lance bom. Então o cavalo E5 do Carlsen, também entrando em território mais desconhecido ainda, e aqui o Nepo começa a pensar. Então será que ele já está no oitavo lance fora da preparação? Talvez uma preparação específica sim, mas o Carlsen já jogou a catalã dezenas de vezes. Então alguma preparação geral ele tem, mas talvez não específica. Estou chutando, certo? Mas realmente o cara não vai perder oito, dez minutos para chegar no lance C6, se ele está preparado, decorado com as linhas do computador. Então ele não estava, né? O que que o computador prefere ao invés de E5? A4. Então muitos comentaristas também criticaram esse lance do Carlsen. Veio C6, agora veio o A4. E agora veio o cavalo D5, de novo. C6, pessoal, não é o mais comum. O mais comum é o cavalo D5 direto, mas acabou transpondo. Então eu não vejo tanto problema assim, né? Esse peão aqui está sobrando? Parece que sim, né? Mas o movimento, essa captura não é boa, porque dá mais jogo para as brancas, ó. Certo? Que as brancas recuperam, vão capturar os outros peões no flanco Dama. E essa Dama está boba aqui, sem função, sem ter o que fazer. Então, fecha a diagonal do bispão aqui. Ele joga, o Magnus joga cavalo C3. E aí, F6, para expulsar o cavalo de E5. E aqui parece que as negras estão um pouco melhor fazendo aí as brancas recuarem, né? Dama D7 do Nepo. Dama D7 protege o peão de B5, certo? Porque, vamos supor aqui, um lance qualquer. Por exemplo, sugerido pelo computador, B4. Mas aí só ajuda as brancas, né? A trazer as peças para o centro e flanco rei. É um lance que também, é o lance das máquinas, mas também foi criticado nas lives por aí que a gente viu da partida. Então, Dama D7 protegendo o peão. Se não protege, joga, sei lá, um lance aleatório, né? Olha aí, as brancas começam simplesmente a absorver todo o flanco Dama. Então, Dama D7. E agora o Carlsen toma conta do centro, com E4. E4, dois peões no centro. Essa estrutura aqui, pessoal, em que as negras se apegam ao peão gambitado do gambito da Dama Aceito. Que não é, né? É uma catela aberta, mas só para fazer a lembrança da estrutura. Ou a variante Merano, a variante Moscou, da defesa eslava, também tem essa estrutura, né? Então, são partidas muito densas, né? Porque as negras se apegam ao peão. O Nepo está com o peão a mais, tá, pessoal? Não vamos esquecer disso. E tem, geralmente, muita peça menor no centro. Muita troca de estrutura. São partidas estrategicamente muito complexas. E essa aqui está indo nessa linha, né? Cavalo B4, ameaçando a Dama. Dama E2. Cavalo D3. Olha o posto avançado que o Nepo conseguiu ali na cara do Carlsen. Olha esse cavalo, né? E o Carlsen continuou com E5. Que é um lance que é bom também. Porque se abre a coluna D, se o Nepo aceita a troca, né? Já começa a ficar incômodo, né? Depois daqui, a negra vai jogar alguma coisa. Vamos supor isso. Já começa a ficar interessante essa coluna D aí. Para as brancas. Então, E5 e vaga a casa E4 para o cavalão, né? Bispo B7. E para F6. Bispo para F6. Cavalo E4. Deixa eu descer aqui os comentários. Cavalo A6. E olha, pessoal. Daqui parece muito... Meu Deus, essa manobra é extremamente lenta e demorada. Mas não. O cavalo vai para IB3 e vai capturar o Bispo de C1. É uma jornada e tanto. Vamos acompanhar. O Carlsen voltou com o cavalo para E5. Veio Bispo por E5. D por E5. Cavalo C5. Aí saiu o peão que estava aqui, né? E o cavalo veio aí na sua trajetória. Então, o Carlsen permitiu essa manobra. E agora, ele não troca os cavalos. Ele coloca o dele adiante. Cavalo D6. Então, parece que era uma coisa assim, né? Você colocou um cavalo na minha sexta, na minha terceira fileira. Eu coloco na sua também. Cavalo B3. Dois cavalos ameaçando o Bispo. Ameaçando a torre. Aqui o Carlsen jogou o cavalo B1. Torre B1, perdão. E todos os comentaristas foram unânimes. Inclusive o meu computador. A dizer que Bispo E3 é melhor, certo? É melhor sacrificar a qualidade desse jeito aqui, tendo acesso a essa casa, do que como o Magnus fez. Bom, de qualquer maneira, como o Magnus fez, a gente vê que ele sacrificou aí a qualidade de qualquer jeito. Mas agora não tem mais Bispo de Casa Escura para combater esse cavalo. E não tem nem cavalo para tentar manobrar, para ir para F7, ou para C8, ou para E8, para trocar por esse cavalo aqui. Esse cavalo vai ficar aqui muito tempo. Então isso dá uma estabilidade muito grande na posição do Carlsen. E a posição é relativamente fechada. Tem muitos espiões ainda. Ou seja, tem poucas colunas abertas e é difícil das torres trabalharem. Então eu não critico tanto assim a decisão do Magnus de sacrificar essa qualidade. Mas ele se viu livre daquele monte de peça menor do Nepo aqui no campo dele. Torre de AB8. E aí está, possivelmente, futuramente olhando para o peão de B2 e vacando uma casa para o Bispo. Sair aqui da ameaça do cavalo e continuar tendo um opositor aqui. Torre de AB1. Bispo A8. Bispo E4. Centralizando. E esse Bispo E4 já traz algumas ideias, pessoal, do sacrifício de grego. Olha só, vamos ver. Sacrifício, sacrifica. Vem com a dama. E vem com a torre. Pá e pá. Um esqueminha, um planinho que fica no ar por muitos e muitos lances, que vale a pena a gente saber. Então, revisando mais uma vez. Bispo por H7. Se eu pudesse mover sem, rei H7. Dama, E4, cheque. Vamos supor, rei G8. Dama, H4. Torre, E4. E depois vai transferir a torre para o flanco rei para continuar atacando. Certo? Então, pessoal, é um esqueminha aqui que começa a aparecer na posição. Uma outra jogada aí que também foi sugerida era cavalo B5. Abrindo um ataque na dama negra e recapturando um peão. Mas o Magnus não vai atrás de peão. É por isso que ele é campeão mundial, ele não vai atrás de peão. Certo? Então, ele colocou ali o bispo centralizado. Veio C3. Esses peões são perigosos. Dama, C2. G6. Aí, trancando, que agora ficou a bateria, né? Então, ele tranca a bateria e a dama protege aqui a segunda fileira, a sétima, com tranquilidade. B por C3. B por A4. Dama, A4. Aqui a situação está igualada. Que interessante, né, pessoal? Embora já tenha aí alguma coluna aberta e peão livre, né? Peão de A7, coluna B livre para o Nepo jogar, mas situação igualada. Porque esse cavalo aqui segura toda a posição do Nepo. Torre de FD8. Torre A1. C5. Dama, C4, evitando as trocas. Afinal, o Magnus ainda está em desvantagem material. Bispo é 4. Cavalo é 4. E olha aqui a armadilha, pessoal. Cavalo é F6. Um duplo na dama e no rei. Um cheque família ali. Rei H8. Cavalo volta para D6. Não dá para tirar o cavalo dali. Esse cavalo só vai sair a preço de uma torre. De restabelecer o equilíbrio material. Senão, se o Magnus tira o cavalo daqui, a posição cai, né, pessoal? Torre B6. Parece que se encaminha para isso, né? Justamente o Nepo devolver o material e tirar esse invasor, né, daí. Dama, C5. Torre de Bd8. Rei, G2. O rei vai paulatinamente saindo, inclusive da grande diagonal. Que é muito interessante. Rei, H3. Você pode questionar esse lance. Mas nesse momento aqui, o Nepo podia simplificar o jogo com o Dama, C6 e optou por não simplificar. E o Magnus tira dele essa possibilidade em definitivo. Torre C6. Dama, D4. Rei, G8. C4. As negras jogam Dama C7. Aqui, uma ideia de Torre A8 não seria de todo incoerente, né? Porque coloca a Torre atrás do peão passado e começa a avançar o peão. É um plano, né? Dama C7. Dama G4. Olhando para o peão de E6. Torre. E agora sim, ele sacrifica a Torre, tirando o cavalo dali. E por D6. Dama D6. C5. E aí eles fazem uma troca de peões relativamente centrais. Então, o Carlsen entrega o peão de C5 para capturar o de E6. Reja C7 e Torre por A6. E aqui, pessoal, lance 41. Aqui, nesse nível, acabou a partida. Aqui, nesse nível, a partida teve muitas complicações. Foi muito forte estratégica e taticamente. Muitas manobras, muito jogo poderoso de peça menor. Mas o que nós temos aqui? Final de peças pesadas com 3 contra 2 no mesmo flanco. Isso aqui, tecnicamente, está empatado. Não tem o que mudar muito aqui. Torre F8, F4. Vamos só passar os lances para conferir. O Nepo já troca as damas, né? Já oferece a troca de damas, que é irrecusável, certo? E aqui, o Magnus tenta ainda tirar alguma coisa, mas não tem como, certo? Isso aqui é um final, tecnicamente, empatado. E aí, o que acontece? A torre se coloca na distância e aqueles repetem a posição, certo? Então, pessoal, partida e tanto. Parece que os dois estão, cada um tentando, descobrir a falha de preparo do outro. E chama atenção a essa busca de posições incomuns, né? Com o B5, que é um lance raro nessa posição. E nessa posição, que já é incomum, mais raro ainda o cavalo E5 imediatamente, certo? Já é também abrindo o ataque na torre de A8. E aqui, o Nepominiati começou a pensar no lance 8. Então, muito interessante. Na terceira partida, o desafiante estará de brancas, pessoal. Então, vamos ver no vídeo de amanhã como é que vai ser essa partida. Será que ele vai manter aquela Rui Lopes? O que será que o Magnus vai preparar? Com certeza, o Nepo vai ter aprimoramentos. E as partidas estão tensas, estão ricas táticas estrategicamente. Vai ser um partidaço, pessoal. Amanhã no nosso canal, por volta desse mesmo horário. Muito obrigado e bons jogos a todos. Tchau, tchau.